Arranhou teu carro, mano. Cara, a lateral toda. Foi sem querer. Quando eu fui estacionar, arranhou, pô. Eu tava saindo, entendeu? Aí eu pensei, como tu é meu amigo e eu fiz sem querer, tu vai pagar, não vai? Aonde, filho? Lá por... aonde? Eu não vi, não. Opa, eu vou que xingar, cara. Foi sem querer, cara. Como, caco, vai se fuga, vai se fuga, vai se fuga, vai se fuga. Eu não fui o meu amigo.